Com vocês, Leitin, 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 Leitin. É o Bique. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Nos acessos da igrejinha o clima é gostosinho 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 Pai, 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 Pai Pai, Pai Vem, 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 vem Quando o Flamengo novo já tá quentou Vou abrir muito o tênis da lalá Ó que nasce do pente alocado os bichos Chegando no parê em quem abre o caminho O mano a tua cara O bloco passa cheiroso As piranha de olho querendo jogar Pros fãs já Vou apertar uma da fonte No copo ao gole Na tela verde e rede só pra relaxar Ela quer se envolver de novo Mas sou criminoso E o romance não dá Só fada Se tu quiser um lance Foda de traficante Vamos lá pro beco parte de monja Vai tomar botada Sucadinha brava Muito concentrada Dos fãs já Vai tomar botada Sucadinha brava Muito concentrada Dos fãs já Tchau 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 Tchau